Caraca, já tem muito tempo que eu tô querendo fazer isso pra vocês. Eu tenho, sabe, a cabeça muito cheia de ideias. E isso aqui, esse joguinho, por exemplo, eu tenho ele acho que há uns dois anos, até porque eu moro aqui. Quando eu vim morar aqui, eu quase não tinha enfeite que eu sei de uma casa grande, uma casa pequena. E aí eu queria uns enfeitinhos, plantas não tinha, eu tinha dado minhas plantas, essas coisas todas, né? Então, eu quero dar essa dica pra vocês. Isso é aquele arranjo, olha aqui, ó, que se destruiu, né? Aí o que você vai fazer? Você vai usar esse arranjo aqui pra poder fazer um arranjo pra agradar sua amiga, tipo aquilo que você ia jogar fora. Você vai fazer ou pra enfeitar o seu banheiro, sua janelinha. Melhor do que enfeitar a sua casa, você enfeitar a vida de alguém que é dando uma lembrancinha. Eu tô colocando a câmera agora, eu posso ir a câmera. Entendeu? Então é isso aí. Sendo que eu vou ter que dar um pause, que eu esqueci de pegar o negócio de cortar. Então, pausezinho pra pegar o negócio de cortar a folhinha. É um arranjo rápido e fácil de fazer e vamos fazer juntos. Tá bom, gente. Eu já trouxe cortado logo pra adiantar essa gravação. Tô já me despedindo aqui do Rio, em Pajabo Frio. Feliz na vida. Então, tá vendo? Eu cortei, vou dobrar a ponta. Tem um porquê de dobrar a ponta, Fih. Eu falei que eu tô gravando, Fih. Mas tá em perigo? Não, eu tô gravando. É silêncio. Oi, gente! Oi, gente! É palhaçada. Podem ir, podem ir. Vamos, todo mundo fica quietinho aí. Então, tá bom, gente. Ó. Olha com que efeito esse arranjo. Aquilo que a gente joga fora. Cadê? Esqueci a faquinha. Volta a buscar a faquinha. Então, tá bom. Acabou. Junta lá uns seis. Acabou? Uns seis, uns doze. Depende do que você vai fazer, tá? Acabou. O que você vai fazer? Você vai cortar. Deixa eu inclinar mais um pouquinho pra baixo. Uma bolinha pra mim? Isso. Ainda vai sair uma bolinha pra ele. Então, você vai cortar. Eu já comecei aqui pra ver que a faquinha tava boa. Então, gente, sem muito trabalho. Uma faquinha bem amoladinha. Corta. Daqui sai a bolinha. Mas a bolinha é caso pro amanhã. Digamos. Pra depois. Ó. Vem aqui. Tira isso aqui. Sem problema nenhum, gente. Facinho. Tira. Ah, Adri. O que eu vou botar dentro? Gente, gesso. Gesso é uma coisa barata. Eu separei aqui pra vocês o gesso. Ó. Vou encher com gesso. Jennifer tá aí olhando, né? Jennifer. É. Vou encher com gesso. Super barato. Não é muito não, tá? Ó. Tem uma pedrinha aqui. Vou tirar essa pedrinha. E é só pra fazer um peso. Pra não ficar caindo. Lá pelo meio, você para. E agora, olha só, gente. Que prático. Rapidinho, filha. Deixa a mamãe terminar. Vou colocar água. Obrigada, filha. Obrigada. Você tá linda também. Obrigada. Ela só inventou moda. Mas eu queria mostrar pra vocês isso aí. Facinho de fazer. Eu não posso sair daqui sem mostrar isso. Porque lá vai ficar difícil mostrar pra vocês. Porque vai ficar uma casa apertada ainda, a obra. Então eu queria mostrar isso pra vocês. Ó. Coloquei. Coloquei esse gancho. Pra prender. Pra soltar fácil. Ó. Tá pronto o arranjo. Qual amiga de vocês não vai gostar de ganhar um enfeitinho desse? E diz aí. Uma coisa que você jogaria fora. Eu tinha uns três na janela do meu banheiro. Experimenta colocar na janela do banheiro. Vai dar uma graça. Vocês gostaram? Tão sentindo um clima tenso de correria? Então tchau. Porque é verdade. Se inscrevam. Não esqueçam de dar like. De dar like. Desculpa. E compartilhem o vídeo. Vamos encher a vida das pessoas de flores. Vocês gostaram, crianças? Gostaram. Então vem aqui da sala. Tchau. Pera aí. Aqui. Tchau. 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 Meu Deus. Tão com muita saudade um com o outro. Então vamos lá que eu vou dar. Stop. Beijo pra vocês.